MENINO Ela ia na igreja todo dia, a irmã era muito crente e gostava de congregar Agora, ela abandonou a Bíblia e só lê no Facebook e não larga o celular Já me disseram que é um tal de WhatsApp, que ela fica futucando todo tempo sem parar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Pastor, o WhatsApp é um perigo, quando o negócio rapita a gente tem que reparar Às vezes o crente pode tá orando, o bicho fica assoviando, dá vontade de olhar Eu também fui ficando curioso, fui mexendo um sigiloso pra ninguém me reclamar Agora hoje eu também tô viciado, pastor faz um oração pra Jesus me libertar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem A internet e as mensagens de amigo Muitas vezes é um perigo O crente se desviar Por causa disso é que Eva comeu o fruto Foi andando pelo Edo e levou pra Adão provar O Facebook e a internet navegando O crente acaba encontrando um jeito pra namorar Tem muito crente que não usa mais a Bíblia Dizendo que não precisa, que já tem no celular Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Pastor, faça campanha de oração Porque tem muitos irmãos que não vêm se congregar A gente passa, chama ele para o cu Ele tá de cabeça baixa e não vê a gente passar A gente liga, solda na caixa postal E sempre dá o ocupado, toda vez que eu vou ligar Só manda foto naquela intimidade Tem crente no WhatsApp, perto disso e dizia Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo tempo no WhatsApp, não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Eu não sei o que ela tem Obrigado.